E aí pessoal, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vlog Um dele vlog, né? Ai ai E um moto vlog também Porque a gente vai sair de moto Tô com o pé molhado Vou botar esse tênis em meia mesmo Foda-se Vai ficar uma beleza Maravilha Então é isso rapaziada Faz muito tempo que a gente não dá um rolezinho de moto, hein? Muito tempo, muito tempo mesmo Então hoje a gente vai dar um rolezinho aqui Vou esperando minha mina ficar pronta E a gente vai dar um rolezinho na cidade aí Aproveitar esse dia lindo, um sol, um domingão, né? E no rolezinho a gente vai trocar uma ideinha Conversar com vocês, explicar algumas coisas sobre o canal Então é isso aí, vamos pro role E aí pessoal, estamos aqui agora no rolê Pela cidade, mano Isso aí Faz tempo, hein? Caraca, velho E o que aconteceu, Johnny? Ah, mano Seguinte, né? Cirurgia a gente vai fazer O braço ainda continua quebrado daquele jeito Que eu expliquei pra vocês Daquele meu acidente da Hornet, né? E a gente vai ter que passar por cirurgia sim, manos Então Tô evitando um pouquinho aí Que dói demais Né? Esse movimento que a gente faz com a moto e tal Tô evitando de pegar peso no serviço também Então a gente tá mais naqueles Gameplay Irada De Raybon 6 Dei uma paradinha no GameRide Mas eu vou voltar Voltar com novidades Tô conseguindo o GameRide 2 Pra trazer pro canal Em breve já tem vídeo novo Pra galera Então é isso aí, manos Tô um pouco sumindo aí, né? Nosso Vlog, aquele final de semana Que a gente sempre fazia Aqueles rolê monstro Que a gente dava aqueles rolê Pra outras cidades Todo mundo se afastou A galera, o grupo Todo mundo, né? Ficou um longe do outro Então Eu espero que o áudio esteja bom, cara Faz tanto tempo que eu não gravo Nem sei como que tá o cabinho aqui De conexão Espero que esteja ainda funcionando Então rapaziada Agradecer a todos vocês Inscritos Aqueles que deixem sempre Seus comentários aí Sempre respondo, tá? Às vezes algum outro Que passa batido aí Que eu não dá tempo Mas Faço o meu possível Porque eu não dependo Só do YouTube, né? Na verdade Se eu dependesse só do YouTube Eu tava enrolado, né galera? É muito pouco inscrito ainda, cara Pra gente poder depender disso Então eu faço o meu trabalho Com os meus pais E... E o YouTube é o nosso segundo serviço, né? Não vem o... Não é o... Chega a ser o primeiro ainda Quem sabe um dia E... O que que acontece? Depois que eu postei Se postar gameplay Dei uma diminuída de views Nos vídeos, né? Porque A maioria do pessoal Inscrito aí Era de moto, né? Então deu uma diminuída boa aí Mas tá começando a aumentar O pessoal tá se inscrevendo aí Os inscritos de... De gamer, né? E o pessoal que me acompanha Sempre vai continuar Aquela nossa amizade Eles nunca vão afastar da gente E a gente sempre mantém junto também, né? Todo mundo aí E rapaziada Seguinte Vou tentar trazer Alguns outros quadros No canal também, tá? Quero trazer um quadro De perguntas e respostas Vocês vão fazer as perguntas Pra mim Eu vou responder Em breve Solto na minha página oficial Face No Twitter, né? Então vocês ficam ligadinhos lá Que em breve Eu lanço Esse quadro novo No nosso canal E aí vocês podem fazer Qualquer tipo de pergunta Pra mim Que eu vou responder Com toda sinceridade Né? E com todo carinho A todos vocês Pode ser de tudo Fica aí, viu, galera? Não precisa ser só relacionado A moto A game Pode ser relacionado A tudo aí Pode ampliar bem Esse campo aí Então é isso aí, mano Esse domingão, velho Seis horas da tarde Na verdade são cinco, né, cara? Porque acho que Atrasou uma hora, né? Acho não Certeza O horário de verão, né, mano? E aqui no meu painel Tá errada a hora ainda Eu não acertei Diferente dos computadores Que acertam automático, né? Esse aqui tem que ser manual Z1000 tava com problema? Tava O que que aconteceu? Bateria Mais uma vez Problemas elétricos Na Z1000 Resolvemos? Sim Eu acho Né? Então depois a gente vai ver isso aí Se a gente resolveu ou não Já faz uma semana já Que eu troquei a bateria Cheguei até a comprar Um carregadorzinho de bateria Né? Porque eu cheguei a trocar Muitas vezes de bateria, cara Não cheguei a colocar A original ainda Né? É meio cara A bateria original, cara 600 pila Essas aqui custam Em torno de 240 290 Então compensa mais, né, velho? Bom, por enquanto O canalzinho tá crescendo Cada dia a mais Jogando muito Rainbow Six Vicei naquele jogo Aquele jogo lá É viciante demais Parei com o meu PS4 Tá parado Faz um tempão Nossa Já terminei de pagar o PS4 E usei ele Acho que 2, 3 meses só Tá doido O pessoal me pede Muita live, mano Mas aqui No meu bairro No bairro Nobre E a internet Ainda não tá lá Aquelas coisas, cara É muito foda Tá muito foda mesmo Pra vocês terem noção Eu tenho internet no trabalho E tenho internet em casa Eu coloco Nas duas internet Vídeos pra upar, né Mas demora ainda muito Demora muito mesmo Porque é só Meio mega de upload Manos Vocês tem noção O que é isso? Meio mega de upload? É quase nada, cara Então como que a gente vai jogar Fazer uma live E jogar online? Não tem condições Vou ficar lagado Vou cair da partida toda hora Então por enquanto Vamos aguentando as pontas aí E quem sabe amanhã ou depois Surja uma nova Oportunidade de internet Uma vivo Fibra Ou sei lá o que, né Temos que ver as opções Que vão aparecer pra gente No momento eu tô cá vivo 8 megas De download Meio mega de upload Tô fazendo um milagre, hein Na moral Mais um sinalzinho Vermelho Fechado Ia ser demorado, hein Vamos parar aqui no cantinho Bonito, hein Com o carrão do pai Paradinho Em cima da faixa Por isso que tá vindo O cara já tá meio que em choque Já baixou o som Agora todo mundo Como se nada Tivesse acontecendo É assim mesmo, brother Olhando pra trás Vai lá, filhão Que saudade, velho De pegar a pista, irmão De trocar de marcha De sentir o vento no rosto Isso que é bom demais Pra quem gosta, cara Isso aqui é um prato cheio Eu tô ligado, galera Tem canais aí no YouTube Por isso que eu dei uma Diminuidão no motovlog Tem canais aí mais interessantes Às vezes, né Os caras aceleram mesmo Sorta a moringa Sem dó Enfia a mão Torce o cabo Até o pescoço Mas no meu canal Não vai ter isso, cara Porque eu já fui acidentado, né Então o meu é mais curtição Mais com juízo É mais de boa, irmão Então é isso aí, galera É um rolezinho aí Uma trocação de ideia Vou voltar com vlogs aí Eu quero fazer um dia a dia aí Pra mostrar pra vocês Como que funciona A vida de Johnny Nossa, que cê viu Tô com a minha gata Na garupa, né, mano Então a gente tá Meio de boa aí, velho Só fazendo barulho Nas lentas Aquela reduzida nervosa De terceira pra segunda Tô com 4 em 1 Só o cano do tiozão Salve, salve, tiozão Mais um sinal vermelho Fechou Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Deixe nos seus comentários Alguma pergunta Se você vai gostar Desse meu novo quadro Vamos tentar fazer um quadro De desafios aí também Pegando leve comigo Aí, velho Sou novinho não, mano Vocês judiar de mim Então é isso aí, galera Se você gostou Se você curtiu Deixe aquele like Tamo junto Família Valeu Fui